Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Cora. Hoje estou aqui com o doutor Wilson Sagado, cardiologista da Unidade de Lípides do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre as lipoproteínas ricas em triglicérides e doença cardiovascular. Primeiro, doutor Wilson, obrigado por ter ela aqui. Eu gostaria de fazer uma breve introdução e já começarei com uma pergunta para você. Então a gente sabe que os triglicérides são parte fundamental da biologia dos lipídios e por eles serem emissíveis em água, eles precisam de transporte no sangue por lipoproteínas específicas e são fonte importante de energia e se precursores de metabólicos tanto pró como anti-inflamatórios. E aí o interesse na redução dos níveis de triglicérides tem evoluído de maneira pendular nas últimas duas décadas, né? Ora tratado como um espectador de doença, ora como de fato um agente causador de doença cardiovascular. Então, doutor Wilson, eu gostaria primeiro já, além de te dar as boas-vindas, de lhe perguntar. Os triglicérides altos, mesmo em indivíduos com LDL baixo, há nesse contexto um risco de doença cardiovascular? Ah, sem dúvida. Na realidade, nós chamamos de risco residual. Pacientes com LDL nas metas, às vezes, sob grandes doses de estatina, podem continuar tendo eventos. E um dos fatores de risco que realmente causa isso é a hipertrigliceridemia, algo que vem sendo cada vez mais evidente através de vários estudos. Nós temos a evidência epidemiológica dos triglicérides altos, causam realmente um aumento da essência de doença arterial coronária. Nós temos também estudos de randomização medeliana, estudos realmente muito interessantes, como, por exemplo, a inibição da A por C3. A por C3 é um dos fatores envolvidos na atividade da lipase. E isso mostrou que pacientes com deficiência na A por C3 tinham, na verdade, uma queda grande de 37% e também de LDL, até da ordem de 40%. Ou seja, a própria natureza nos mostra. E foi feita a correlação com excedência de doença arterial coronária, infarto, eventos cardiovasculares, e mostrou que nesses pacientes com perda de função da A por C3 houve uma grande redução. E agora nós temos também uma evidência com a anticoetina light 3, que é envolvida também na inibição da lipase. Pacientes com perda de função para essa enzima, na verdade, eles têm menor risco. Ao contrário, os que têm ganho de função passam a ter maior risco de doença. Ou seja, nós temos evidências claras na genética que a alteração nesses álbuns, passando-se álbuns terapêuticos, realmente repercute muito. Temos também a questão mecanística. A gente, como o senhor comentou, as partículas de lipídios são transportadas na forma de lipoproteínas. E nós temos aí as lipoproteínas ricas em triglicérides. Nós olhamos muitas vezes o nosso alvo, o LDL. Na verdade, nós temos essas outras partículas de LDL e ITL, os remanescentes, bastante ricos em triglicérides, e que podem se tornar também capazes de provocar telosflerose, especialmente no pós-prandial. É um risco grande que nós temos, que os pacientes têm uma hipertria importante na pós-prandial. Nós temos que considerar que vivemos no estado pós-prandial, embora a dosagem seja feita por 12 horas de jejum, ou agora nós temos a oportunidade de nem ter um jejum. Mas a questão tem muito a ver também com a natureza pró-inflamatória dessas partículas. Pacientes com hipertria com TPSR mais elevada que outros pacientes. Em análise de placas de ateroma de aorta, se encontrou que um terço, pelo menos, das partículas encontradas no ateroma eram partículas não HDL, partículas de remanescentes ou de LDL, mostrando que, pela mecanística, os LICSETs têm essa participação. Por outro lado, na hipertria com o meio familiar, que nós temos muitos altos níveis de atletas super altos, de 4 mil, 5 mil, a gente não tem a telosferose, as partículas são muito grandes e elas não entram na endotética. Então, a gente tem que ter as hipertrias moderadas, sim, são associadas, mas esses casos mais importantes não. Então, nós temos evidência epidemiológica, evidência rosemenderiana e também evidências pelo tratamento. Antes das estatinas, o VEARIT, usou hoje a enfibrosil em pacientes com hipertria, e houve uma redução de eventos importante. Mais tarde, agora no estudo field, um grupo também mostrou a redução de eventos. Mas o que vem faltando, até hoje, é uma evidência de quanto nós podemos reduzir de eventos. É o nosso próximo ponto. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wilson, pela resposta da primeira pergunta. Então, ficou claro, pelo que você apontou, o risco da hipertriliciridemia na inflamação vascular e no risco de doença aterosclerótica. Existe mais algum risco da hipertriliciridemia do ponto de vista de doença, além de doença cardiovascular? Ele pode causar alguma outra alteração, alguma outra doença clínica? Sim. E o mais grave é a pancreatite. A pancreatite, quando afeta a parte endócrina do pâncreas, ou mesmo a endócrina, faz consequências graves. Nós tivemos com uma paciente que teve vários frutos de pancreatite e ela foi tratada com um heredidor da APOC3, o Alaner Sorsen. De alguma maneira, a gente vê que ela ouve a redução de pancreatite. Ela, inclusive, vinha usando, ela seguia com o pessoal da GASP, na GASP, usando pancreatina. Ela tinha 5 episódios de diarreia quase todos, e ela melhorou bastante. Então, esse quadro da pancreatite, na verdade, é reservado a aumentos de 60% acima de 8%, que é mais comum a hipertriliciridemia. É um grande desafio que nós temos. Esses pacientes, às vezes, a curto prazo, são tratados com a périse. Mas, a gente sabe que não é fácil, na tela, no caso, um paciente com a férise. Ou, se nós conseguimos reduzir a ingestão de gorduras desse paciente de um palcalórico a 10% a 15%, teria uma saída. Mas, ou mesmo os TCMs, que são das cadeias médias, com 3 carbono, eles não foram 1 quilo mínimo. Mas, também, na prática, isso não é fácil. Mas, nós estamos com a expectativa. Nessa medida, essas drogas não devem ter uma evolução. O anion-sorce é uma droga que nós temos muito problema, porque o fato de se trabalhar com concentrações altas, ele gera uma reação com muita frequência, o chamado to-light. Porque, sendo uma droga do antissensro, ela tem uma cadeia que é um complemento do RNA mensageiro, da A4C3. Só que essas cadeias pequenas agem como se fossem, realmente, pequenos vírus. Então, o paciente tem. Essa paciente sofria demais. Ela sofria, assim, em 3 dias, ficava com reação pro leque quase toda semana. Realmente, agora, tem uma técnica chamada GALMEC, que você consegue reduzir bastante a concentração da droga e colocá-la diretamente em direção ao hepatóxico. Então, a gente tem uma expectativa para esses pacientes. Ótimo. Então, você já comentou de algumas drogas, alguns medicamentos que podem reduzir os triglicérides. E eu gostaria agora de te pedir se você pudesse resumir as opções terapêuticas que a gente tem no nosso arsenal, de como, que tipo de medicamento a gente pode utilizar para reduzir os triglicérides dos nossos pacientes. Então, nós sempre falamos de mudança distribuída para tudo, né? Mas os triglicérides, eles têm um papel fundamental. As IP3s que nós temos, os pacientes têm, às vezes, as triglicérides de 800, 1000, e muitas vezes estão com erro alimentar grave, excesso alcoólico, excesso de carboidrato. A gente, às vezes, esquece, quando a gente está usando muito açúcar, não é só a gordura antissaturada também. E eles despencam. O colesterol cai no máximo 15% com a boa dieta, mas os triglicérides eles despencam. Então, a gente sabe que, nesses casos, vale a pena conversar com o paciente, conscientizar. Agora, quando a gente fala de tratar a IP3, a gente precisa classificar um pouco, tipo, até 200. Então, o triglicérides resolve, né? Ou mesmo nessas mais graves, também ele vai fazer parte. Mas até da ordem de 400, as estatinas costumam agir. A gente tem que recordar que o receptor neopatócito, ele é BT. Ele conhece tanto a APO-B, que é exclusiva da LDL, como a APO-E das LDL. E quando aumenta a expressão desse receptor, eu abaixo de 30 até em 40%. Especialmente nas estatinas de ação prolongada, como a roduba e a torva, tem um efeito bom. Então, a nossa primeira cultura desse paciente é usar a estatina em dose máxima, lógico, caso tenha uma indicação. Agora, acima de 500, nós temos a indicação clara com os alfibratos. Mas um dos pontos fortes que a gente vai poder discutir hoje é essa questão dos pacientes de prevenção secundária, com esse risco residual elevado, que estão precisados abaixo de 500, senão nós vamos poder continuar sendo contemplativos, mesmo usando essa dose máxima de estatina e até cognitiva. Essa é uma questão que a gente deve considerar também. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem que, em geral, se o paciente tem doença cardiovascular, prevenção primária, prevenção secundária, mesmo que ele tenha os triglicérides altos, em geral a gente começa com uma estatina e aí a gente depois pensa em adicionar uma terapêutica para redução dos triglicérides em si. Obviamente, se os riscos é de pancreatite, ou seja, aqueles valores mais elevados, acima de 800, como você comentou previamente, aí eu penso, sim, em uma terapêutica primária inicial para redução dos triglicérides, para diminuir o risco de pancreatite, não de doença cardiovascular. E outra coisa que me veio à cabeça, a hora que você estava comentando de estilo de vida, são as causas secundárias de elevação dos triglicérides, né? Como a dieta hipergordurosa, o alto índice glicêmico, consumo de álcool em excesso, obesidade, síndrome metabólica, tireoide, nefropatias. Mudando um pouco o foco agora, doutor Wilson, falando um pouquinho de uma droga que é utilizada para redução dos triglicérides, eu queria que você comentasse primeiro o que é ela, né? O que é o ômega 3? Isso, eu queria aproveitar e retomar um pouquinho a última pergunta sua, para complementar sobre a terapia, nós falamos no Sibra, não falamos da miacina, que ela realmente perdeu muito o seu espaço, até por causa do efeito patráfico, e ela foi descontinuada. Lá na nossa farmácia, no Incor, realmente, já não é mais disponível, até por causa dos efeitos adversos, mas nós tínhamos uso para ela na IP3, né? E o ômega 3, muita gente, só para o sinal, para lembrar que os ômega 3, eles reduzem, né? Reduzem de que maneira? Em doses altas, nas plantações comerciais que nós temos, a gente tem que lembrar que para cada uma grama de óleo, de cápsula de óleo que tem ali, tem que saber quanto que tem de ômega 3 e de ômega 6, tem que somar os dois e saber. Então, se você falar quatro gramas de uma apresentação convencional que tem no ômega 3, tem que tomar seis cápsulas, dois, mas ainda assim passou a ser a terceira droga, depois da estaquina do Fibra, que seria ômega 3. Então, agora falando sobre os ácidos gráficos, eles são cadeias longas de compostos de átomos de carbono, um grupo carboxila na uma extremidade e um grupo metila na outra. E, no caso do ácido eicosapetainóide, que é o EPA, ele tem, a palavra eicosapetainóide quer dizer 20, então ele tem 20 átomos de carbono. E, como é um polissaturado, ele tem duas ligações. E eles contam a ligação a partir da parte final da cadeia, que seria o bufometila. Seria entre o terceiro e o quarto átomo de carbono, a primeira duplicação, esse é o ômega 3. Quando está entre o sexto e o sétimo átomo de carbono, é o ômega 6. Sobre a importância desse ácido gráfico na nossa vida, é muito grande que nós não sintetizamos. A principal fonte é realmente vegetal. A própria dieta do Mediterrâneo é muito rica em ômega 3. Os peixes são realmente uma fonte maior ainda. Mas os ácidos gráficos, então, eles têm essa característica de um valor biológico muito grande. Perfeito, perfeito. E se o senhor pudesse comentar um pouco a evidência que a gente tem de estudos que testaram o ômega 3 contra placebo em redução de risco cardiovascular em pacientes já em uso de estatinas. O que a gente tem de evidência para esses pacientes? Eu sei que é bem controverso. Eu te dou bastante tempo para pontuar as evidências para julgar necessário. Então, o primeiro estudo foi o estudo GERIS, o Japanese EPA, em pacientes de prevenção secundária, que já estavam usando estatina e eles fizeram um braço como se o placebo fosse estatina e o outro fosse estatina mais ômega 3, na dose de 1,8 grama. E realmente houve uma redução de eventos de 18%. Então, esse foi o primeiro estudo. Esse estudo serviu de base para o estudo REDUCE-PIT, que é o estudo mais forte que nós temos no momento, em que eles selecionaram 19 mil pacientes, eles selecionaram 9 mil, 8 mil alguma coisa, 4 mil em cada braço. Um braço... E todos esses pacientes foram otimizados no estatina, com L10 de basal de 75. Os pacientes eram todos, assim, 2 terços de prevenção secundária e 1 terço de prevenção primária de alto risco, que é que são diabetes e mais um outro fator de risco. E esses pacientes, eles receberam no grupo da droga, do EPA, 4 gramas do EPA purificado. Ou seja, uma dose realmente mais alta que todos os outros estudos. E o grupo placebo recebeu uma cápsula de óleo mineral. E acabou dando, a gente já vai ver na sequência, e deu, postou-se algumas controvérsias. Mas ele foi descobrido por ser muito similar à droga, então, assim, de compulsão, aspecto, etc. Esses pacientes foram seguidos por 4,9 anos, em média. E houve uma redução de eventos de 25%. Nós tivemos, assim, uma redução de risco relativo. A incidência de eventos foi 17,2% no grupo do EPA e 22% no grupo do placebo. Dando uma criança aí de 4,8% como risco absoluto e 25% de risco relativo. Isso foi para os eventos primários, o Prime and Points, que ele reuniu morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, revascação miocárdica e angina estável. Quando eles tiraram a revasca e a angina estável, o total com os outros três, então, morte cardiovascular, infarto não fatal e avocional fatal, conseguiu, se manteve a proporção. Deu em torno de 26% de redução. A redução do risco foi 0,76. E o que chamou a atenção desse estudo foi que a redução de triglicérides ao final do estudo foi de 18%. Não foi uma grande redução. A gente tem que lembrar que, embora os pacientes tinham que ter triglicérides entre, acima de, inicialmente, eles colocaram o ponto de corte em 150. Como existe uma variabilidade biológica no mesmo estudo de um dia para o outro, eles colocaram mais 10%, para mais ou para menos. Então, eles colocaram o ponto de corte em 135 e, com o ponto, superou o 499. Mas, depois, eles fizeram uma emenda no estudo e passaram a ter 200, como a parte inferior do limite de corte. O que aconteceu é que, apesar de você ter uma faixa grande, até 499, a média da hipertria, nesse processo, é de 200, em 216, não foi uma grande hipertria. E essa redução de 18% não foi proporcional à redução de eventos. Eles ficaram com a impressão clara que existe algum outro mecanismo e, por causa disso, ou talvez uma das razões, pelo menos, foi o estudo evaporante. O estudo para tentar identificar esse efeito pleoprópico no nível das placas. Então, o estudo evaporante, lógico, é bem menor, para você estudar em evolução geográfica, por 80 pacientes, 40 em cada abraço. E o alvo desse endpoint deles era realmente a redução das placas de baixa densidade, as low attenuation placas, que são as placas que têm a menor densidade radiológica, abaixo de 50 H1. Essas placas, na verdade, correspondem ao fórmio eclótico da placa. Elas que são mortas de risco de vulnerabilidade. Então, as placas não calcificadas, elas têm... Elas que podem ser low attenuation placas, podem ser placas só fibrosas ou fibrolipídicas, ou a placa calcificada. Então, é interessante que, nesse estudo, somente 5,1% das placas eram desse tipo de low attenuation placas, placas de baixa atenuação. Mas as imagens se impressionam. Quando você vê a imagem de uma redução dessa placa, você vê que, realmente, você reduz mesmo. Então, tem aí uma mecanística bem clara, que diz que é feito pleotópico. Sempre já divulgou essa ideia. O mercado de extensão é exclamatório, ação anticrombótica. O fato é que, realmente, ficou em evidência. Perfeito. E só pontuando, doutor, isso aqui, a evidência é complexa, e os estudos que mostraram a redução de vento, ou redução do volume da placa, como evaporante, usaram como controle o óleo mineral. E quando você usa outros estudos, essa vem da controvérsia, quando você usa outros controles, como óleo de milho, ou ácidos graxos, os estudos foram negativos. Qual é a sua visão sobre isso? Então, esse é um ponto, realmente, que é questionado. Esse argumento que o óleo mineral foi usado em outros dois estudos, o ângulo e o marinho, mas, realmente, o que a gente observou foi um aumento maior de LTR no grupo óleo mineral, foi 10%, versus 2% de aumento do LTR no grupo do EPA. O aumento da PCR também, e isso realmente deixou dúvidas. Eles contra-argumentavam que, trazendo uma análise que foi chamada o garlic, e somando o evaporetto, eles não viram, aí eles comparavam o óleo mineral com a base de celulose, e não viram progressão nas toáticas. Então, isso realmente é um ponto. Agora, de qualquer forma, não dá para a gente achar que pudesse ser tão responsável. Então, no consenso que a gente vê, nessa área, o pessoal acha que pode ser questionável, mas não há pouco de tirar a força do suco. Perfeito. De novo, minha impressão é que esse é só o primeiro capítulo dessa polêmica, não sei qual é a sua visão, mas eu acho que, para o futuro, como você pontuou no começo da apresentação, vários alvos terapêuticos relacionados ao metabolismo dos triglicérides vão ser estudados, e a gente vai ter desfechos para eles, o PPAR, ApoC3, ANGPTL3, a própria lipase. Eu acho que, para o futuro, a gente vai ter mais opções terapêuticas, e eu queria encerrar esse bate-papo exatamente com essa pergunta. Qual é a sua visão? Você acha que, no futuro, a gente vai ter novos alvos terapêuticos dos triglicérides? Sem dúvida, por causa que, agora, por causa desses grandes bancos de genoma, tem sido feita uma constante correlação entre eventos e esses tipos de traumorfistas. O que a gente vê, assim, os triglicérides ganharam uma grande força, não só tanto por eles, mas porque eles traduzem um risco que não vinha sendo avaliado. E a incidência da metabólica, aliás, voltando ao seu comentário no início, uma coisa importante é lembrar que a IPT nunca vem sozinha. Enquanto que na hipercol, na hipercol genética, primária, você não tem nada, a IPT sempre tem um componente secular que vem de erro alimentar, mas a grande causa secular de IPT é o diabetes. A gente lembra que a resistência à insulina aumenta a produção de ácido hidrágio em direção ao fígado, aumenta a síntese das rígidas em 37. Então, a resistência à insulina é um marcador importante. Tanto que lá no ambulatório, nós sempre pedimos com frequência o TTOG de duas horas, o paciente até com uma glicada boa, 5,7, 5,4, uma insulina um pouco alterada, você fala, não vou pedir, porque acontece que esse paciente às vezes vem o TTOG alterado, ou seja, ele já tem algum tipo de coisa na resposta dele, que ainda não foi capaz de fazer a glicada, mas tem a insulina que aumenta a hipertria. E se for bom para a metformina, a gente consegue realmente melhorar a hipertria. Então, o diabetes são os mais importantes que a gente tem que ter. O exercício físico, lembrar, é importante o exercício físico quando estamos com o SIRG-7 também. Agora, voltando à sua questão, nós temos uma expectativa muito grande por causa desses novos dados de randomização medeliana. É assim que surgem os novos aulos a gente tem a angicoentina LARC-3, uma grande potencial na hiperpol chamada homozigótica. Ela abaixa os triglicérides mais que a LIDER, mas ela abaixa a LIDER até em 20%. A gente lembra que a homozigótica é rara, mas quem tem é um problema sério. Nós temos 30 pacientes assim. E desses 30 pacientes, lógico, a resposta é muito limitada. Então, o que a gente vê, não é que um sem nível, a angicoentina LARC, você vai conseguir um outro mecanismo, porque o paciente que tem intervalo homozigótico, homozigótico, são todos mudados. Mesmo que se você está tendo idosos no MAP, se a universidade são os receptores pouco funcionais. Já essa alquia vai pela lipase, a gente vai ter a lipase, a gente vai dividir a lipase. No meu caso, se eu uso a lipase da lipase, eu vou liberar essa lipase para funcionar, então a gente tem que esse é um grande algo que está em vista para nós ainda. E aí, é lógico, o que vai valer com os iguais, mas a lipase é um grave, os processos em plantas estatinas, assim por diante. Perfeito. Doutor Wilson, obrigado pela presença, foi muito bom, fez uma revisão didática do papel dos triglicérides, do risco residual, evidência atual, e os próximos passos nessa terapêutica para redução dos triglicérides, focando também em causas secundárias dos triglicérides, como diabetes, estilo de vida e consumo de álcool. de novo, obrigado pela presença, foi um obrigado o teu aqui, nos vemos no próximo episódio do Bate-Papo em Cor. do Bate-Papo em Cor.